Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward na nossa série da DLC Anomaly. Teve uma Aurora aqui, passou um tempinho, eu estava esperando meio que construir ele. Aconteceram alguns eventos, temos agora novos amantes, que é o Pedro e o Shumo, certo? Porque o Shumo é sexo feminino, né? Tivemos um escape de entidade aqui, mas foi resolvido já. Inclusive deixou até construir a cópia aqui e liberar aqui, certo? E o que mais? E aí temos esse Dealmaker aqui. A conta em inglês provavelmente é da DLC, com certeza é da DLC, que eu nunca vi esse evento. Standing Good Looking, seria um estranho de boa aparência, né? Está se aproximando da colônia. Ela quer conversar, os pronomes são traduzidos, né? Você pode mandar um colo, tá? Quem vai para lá conversar com ela, quem está mais perto? Balardinho, vem cá Balardinho, conversa com ela aqui. Talco do Chafe. Por que você não foi por baixo, meu filho? É enrolado, viu? A estranha, né? De ótima aparência, está de pé na sua frente. O rosto irradia a confiança, enquanto ela abre as mãos e um gesto de companheirismo. Ela diz que está aqui para fazer um acordo e ajudará você em troca de simples hospitalidade. Tá, vai nessa. No Rio World, hospitalidade. Isso é um propósito, ele sempre cumpre o propósito, e ela sempre cumpre o propósito, né? Ela é um trazedor de alegria, cujas habilidades vão além do mero carisma. Leva o espírito e inspira os outros contando piadas e espalhando pensamentos felizes. Ela pode ser muito útil, mas você também sente que há algo que ela está... Claro que tem alguma coisa por trás e ela, com certeza, vai trair a gente, né? Vamos permitir. Certo? Já se juntou já de uma vez, nem esperou. Vamos dar uma aceleradinha aqui. O que que ela tem de bom? 17 de social. Vai brincando. Vai brincando. É psicopata? Só falta, né? Piromaníaco, esse Joyos aqui é novo, né? Tem a habilidade de fazer todos se sentirem melhores. E a melhor versão deles mesmo, né? Bonito, piromaníaco, incapaz de combater incêndios. Tá, 37 anos de idade. Passei a faca ali no bicho, sem dó. Talvez construir isso aqui seja a prioridade. Faz aqui mais uns bloquinhos pra nós. Chumo. Shafe vem pra cá. Beleza, ó. Temos aqui já mais armas já. Vamos dar uma olhada aqui. Hoje eu tô de arma. O Ballardinho pode... Me dá essa excelente aqui. Equipar. Aí. O Ballardinho pode equipar essa aqui. Mas sabe por que você tá fazendo a espingarda automática? Porque provavelmente eu vou fazer... Aqui o box que... Poder de paz. Eu fiz, né? Na série anterior. Equipo essa aqui. Temos algumas armas aqui. E essas máscaras novas aqui. Que isso? Eita, mudou a skin? Mudou a skin, eu acho. Ué, agora eu fiquei sem entender. Ou será que tem duas versões? Pera aí, deixa eu ver como é que tá aqui a versão mostrando aqui. É, tá mostrando essa aqui, ó. Pode fazer mais uma, né? É. Vamos lá. Fecha lá os muros. Eu tinha que fechar aqui também. E manter este lado aqui aberto, ó. Pra forçar os inimigos a vir pra cá. Pera aí que eu vou te dar uma cama, Zé. Pronto. Definir. Aí, boa. E vamos colocar aqui algumas tarefas de fabricação de roupas. Porque as roupas deles estão começando a ficar ruim. Ainda não coloquei nenhuma. Mas pano eu já tenho. Vamos colocar aqui pra fazer umas calças. Fazer calça. Vamos colocar nos detalhes aqui. Como é que é mesmo? Fazer até ter... Deixa eu ver se eu lembro como é que vai pra botar isso aqui automático, né? Tem que fazer até ter X. Aí vamos deixar só uma, né? Uma só disponível. Não precisa mais que isso. É... Tudo menos cor humana. Acho que já fica automático. Não, pele humana. Pode tirar. Aqui não precisa mexer. Olhar pra todos os lados. Então, agora aqui... Eu vou colocar 51%. Porque eu não ligo pro valor da roupa quando tirar. Né? Se você quiser vender a roupa por um bom valor ainda depois deles usarem, coloca acima de 60%. Coloca tipo 61%. Porque abaixo de 50% a roupa perde 90% do valor. Mas eu não tô ligando muito pra isso aqui não. Então 51% de pontos de vida. E... Pra não tomar o debuff, né? E... Pelo menos... Pelo menos boa. Pelo menos normal, né? Pelo menos normal. Aí quem vai fabricar. É... Qualquer um que tenha pelo menos 6, né? De fabricação. Porque aí a chance já é boa já. Acho que é isso, basicamente. Não tem muito o que fazer aqui não. O restante aqui não precisa mexer não. É... E pronto. É isso. Então calça já tá marcada. E vamos colocar agora pra fazer a blusa. Blusa de botão. Pode fazer a mesma coisa, né? Detalhe. Fazer até ter X. Uma. Acima de 51%. Pode equipar. Eu não vou fazer política de vestimenta não. Porque por enquanto ainda não tem o suficiente. Mas depois eu faço. Pelo menos 6. Fechar. E aí... Poxa e agora eu faço. Capuz eu não vou fazer, né? Nem chapéu. A gabardina. Acho que a gabardina é uma boa, né? Gabardina. É uma coisa. Fazer até ter uma. Olhar pra todos os lados. Opa! Tá ao contrário. 51 pra cima. Normal. E 6. Tiro humano. Velho humana. Aí. É isso. Certo. Eles vão começar a se vestir automaticamente. Já baseado nas políticas normais. Aí vamos colocar uma aqui também. Nervispy que eu coloquei pra fazer. O cerimonial HUD aqui. Eu vou deixar também sempre um disponível. Que a gente vai usar ele como padrão aí. Detalhes. Um. Um também. 51 pra cima. Normal. Ah, esse aqui não faz de... Só faz de... Tá, beleza. Não faz de couro. Isso aí de fabricação. Pronto. É isso. Tá feito. Aqui. Eu acho que eu não vou aplicar nenhuma política. Pronto. Só isso. Vamos ver aqui as políticas, vai. Já que eu comecei. Não vou... Enquanto não precisa tirar o forçado. A Sheif tem ali... Vamos tentar já fazer uma conversão. Aproveitar que eu... Falar de a gente tá na pegada. Ritual de conversão. 70%. Vai. Vai. Vamos ver se a gente traz mais gente também já nesse episódio. Comida tem. Beleza. De 90 pra 60%. Ritual de conversão eficaz. E aproveitar e meter um discurso do líder em cima, né? Porque eu não sou besta. 73%. Toma o discurso do líder já por cima. Porque eu sou malaco. Eu devia ter feito o discurso do líder no átrio, né? Acho que eu vacilei. Ele não mudou pra lá automático. Não sei porquê. Tá bom. O discurso do líder encorajador. Beleza. Eu volto. Depois começar a fabricar as roupas. Como é que tá a contenção desse bicho aqui? Tá liberado pra estudo. 1.1 anos. 1.6. 5.8. 1.9. Certo. Deixa eu criar um outro stockpile aqui. Não é verdade. Vou criar não. Assim tá bom. Tem que criar... Puts, era pra eu ter colocado pra largar no chão, né? Pra largar no chão. Ele já vai pra próxima tarefa. Aí eu tenho que criar aqui um estoque vazio, né? É proibir. Proibir tudo. Ele foi lá e colocou aqui, né? Filha da mãe. Acho que ele tá fabricando agora isso aqui, ó. Toco Spike. É outra arma. É, atualmente só eu posso fabricar. Será que vale a pena? Tipo... Eu não sei, mas... Eu acho que não é uma boa ideia deixar as entidades na mesma sala, viu? Porque deve ser tipo na mesma pegada da prisão. Quando tem a fuga da prisão, todos que estão no mesmo lugar tem chance de fugir junto. É, a gente vai ter que mudar isso quando for pra cá, pra parte central. Esperar o dia amanhecer. E já meter uma cerimônia aí pra ver se traz mais gente. Trazer mais um bom fabricador. Ó, o Pedro Lennon ali, ó. Tranquilão. Bom, a base tá limpa, tá tranquilo. Só tá desorganizada ainda porque eu quero terminar toda a parte de construção. E começar a fazer uns blocos de granito. E uma infestação. Não! Onde que é? Putz, alada a comida. Aí sacaneou. Aí sacaneou, pô. É pra cá. Deixa eu nem bem pra cá por causa das prateleiras. Vou ter que ir pra lá, não tem jeito. É inseto mesmo, né? Cadê o... Ô, João. Ô, João. Trancaram você pra fora? Deixa eu ver pra cá. Vamos meter bala. Vamos, João. É só aguardando ali. Acho que eles vão aparecer aqui também, ó. Deu. Aí, boa. Pegaram o Samu. Nossa, mas já derrubaram o João. Easy. Tchau. Pronto. Resolvido. Ainda veio um buffzinho. Pedro, resgata. Certo. Tem que começar a atirar daqui pra tirar essas coisas daqui do caminho, que é perigoso isso aí. Carne de inseto. Vamos trazer... Fazer um negócio de fabricação aqui, ó. Ai, Marcelo. Mas você tem que se defender. Você não tá fazendo os itens. Mano, essa dificuldade aqui, sabe? A gente tá jogando pra ver as coisas da Anomaly. Entendeu? Eu não preciso me preocupar muito com o que vai acontecer aqui. Tá? É por isso que eu já não coloquei no 500% já do jogo. Aí, se você tem alguma dificuldade no jogo, aí a culpa não é minha, mano. Não é minha, sabe? Entendeu? Aqui dá pra se virar tranquilo. A gente tá indo aqui vendo as coisas da DLC. Eu não preciso me preocupar com... Já fazer aqui o box no começo. Já fazer não sei o que lá. Eu não preciso me preocupar com isso. Deixa eu liberar aqui, liberar aqui. Agora, conforme vai... E aumentando a riqueza, indo mais pra frente. É que nessa dificuldade aqui, a riqueza não influencia muito, né? Mas conforme vai avançando mais, a base vai ficando maior e tal. Os ataques vão piorando, né? Isso aí é normal. Nenhum perigo imediato, mas era pra estar sendo tratado, né? É que só tem uma cama. Como é que tá o João? Coitado do João, mano. João tá sofrendo. Fazer mais uma cama dessa. Mais uma... Fazer mais uma dessa aqui, ó. Dá pra copiar direto aqui. Colocar aqui. Porque aí eu deixo disponibilizado mais algumas camas pra... Aí já tratou os dois. Perfeito. Preocupado é com esse shape aqui. Essa shape aqui, né? Ela é minha preocupação atual. Esse perímetro aqui por enquanto tá garantido. Aqui tá tudo certo. Pegou fogo lá do outro lado. Vou tentar vir apagar se eu não tirar isso aqui como área de casa, né? Não, não é pra expandir, não. É pra remover. Aqui, ó. Só o muro só que eu quero. Usou a de casa. Aqui pode remover também. Nós vamos ficar vindo... Resolver coisa aqui que não precisa ser resolvida. Tá, aqui também pode remover. E aqui só a parte externa, só. Boa, boa, boa. Tô pegando fogo, bicho. Libera aqui. O negócio das árvores é que tem que expandir pra cá, né? Pra pegar essa árvore aqui também. Fazer assim, ó. Pronto. Aí aqui é só permitir podre, né? Isso. Isso aqui não existe. Vai chover, não? Olha, tá levando os corpos lá pra baixo. Até mesmo porque, né? Voltando no assunto, né? Até mesmo porque se eu fosse fazer um Min Max aqui, eu teria começado fazendo SMG, né? Já teria feito corredorzinho com... Como é que é o nome? Com armadilha. Ah, onde eu parei pra comer? Um gênio. Chove, gente. Tá pegando fogo na Babilônia. O João se curou, beleza. Aí de pesquisa atualmente na Anomaly, eu não consegui terminar mais nenhuma. Né? Porque ele tá esperando fazer ali toda a parte... Ah, tá. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Quanto falta? Ah, falta 1.6, 1.6, 1.6. Não tá liberado do... Ah, esse aqui eu não liberei. A gente só vai avançar esse cara aqui, tá? Quando eu tiver um pouco melhor agora de defesa, né? Aqui já faz sentido já porque eu não sei o que vem pela frente. Né? Então, vamos dar uma segurada. A calça ficou fora aqui, ó. Aí, pronto. Porque agora ele conta. Se não, ele vai fazer outra calça. Ué? Fez outro armazém? É interrupção vulcânica. Tem que limpar esse estoque aqui porque... Não tá bom, não. Eu posso fazer um estudo aqui daquele negócio lá, ó. Mas agora já foi, né? Mas eu posso colocar aqui pra analisar, ó. Aí eu mando... Pedro analisar isso aqui. É a mesma pegada lá do... Olha lá, ele já veio analisar já direto, ó. Vamos ver o que ele vai descobrir. É... Análise completa. Pedro concluiu a análise do... Da carne, né? Da amostra. É... A... Bioassinatura... Virirona P4. E agora eu tenho que achar essa bioassinatura em outro, né? Eu tenho que fazer a inspeção pra encontrar. Mas a gente sabe que era já do João, né? Aí, ó. A entidade escapou. Hum, é isso mesmo, ó. Escapou as três, mano. Vem pra cá você. O restante... Vem pra cá que agora acho que deu ruim. Não! Onde você vai, Zé? Todo mundo vai querer bater aqui. Esse bicho aqui é muito forte. Mas desistiram, beleza. Ó o Pedro fazendo pesquisa. O João ficou sem arma. Vem pra cá, vem pra cá. É, tem que pensar melhor mesmo esse negócio. Beleza, um já caiu. Volta um pouquinho. Outro já caiu, mas deve ter caído morto. Tem que parar a porta. Afasta. Vai cair também? Bicho, esse bicho é forte, viu, mano? Esse bicho é forte. Ah, ainda bem que ele não me pegou. Que susto. É, Pedro. Resgata ele. Captura esse. Captura esse. Ah, perdi um, né? Perdi isso aqui. Só que tá com uns 20 aqui, porque tá sem porta. É, precisa aprender a lidar melhor com isso aqui, viu? Não é tão simples assim, não. Tem que separar eles. Não pode estar tudo na mesma... Comerciante de produtos variados. Muito bom o produto variado. Vai me ajudar bastante. Tava precisando mesmo. Ah, e tá ao contrário, pô. Peraí, deixa eu transferir esse aqui. Transfere pra cá. E... Deixa eu fazer a transferência, que eu vou transferir pra cá aqui. Ele é mais forte esse aqui. Enquanto ele tiver zoado assim, ele nunca vai tentar escapar. Já tá aí, Samuka. Transfere esse aqui pra cá agora. Isso. O Sheik conversa melhor, né? Então vamos trocar uma ideia com esses caras aqui, ó. Podia ver o que eles têm. Como eu tô de boa com eles, se tiver alguma coisa boa aqui, eu já faço já... Faço aquela maldade já. Pano, casaco, cartola... Dois livros, neutroamina, cerveja, combustível... Ah... Ficando reforçado 4. Vamos ver aqui o que tá. Bom, esse aqui daria pra derrubar, viu? Esse aqui tá interessante, esse aqui. Acho que eu vou derrubar esse aqui. Esse aqui, aqui. A posição que eles estão aqui não tá boa. Peraí, não quero trocar ideia, não. Eu vou pela maldade. É esse aqui, né? Calma. Não pode estar muito perto. Esse bicho não revida, né? Então não tem problema. Ixi, Mario Gabriel é ruim que dói. Peraí, mano. Se ele vai acertar o tiro em quem não deve, aí. Calma. Vem pra cá. Aí, agora sim. Meu Deus do céu, o cabra é ruim, viu? Vem pra cá. É bom que vai espantando pra longe dos caras. Aí. Acertei de longe. Eita, pô. Foi pra 74. Eu já tinha atirado neles. Vai ter que ser na base da conversa, então, mesmo. Deve ter olhado antes, né? Negociar aqui. Deve ter olhado antes. Eu nem me toquei que eram os mesmos. Mas foi o suficiente? 22 horas. Não foi. Eles vão embora antes disso, eu acho. Poderia até arriscar. Vou arriscar. Vamos ver. Vamos fazer negociação, não. 22 horas é muito tempo. Fazer limpeza total do estoque aqui. Rolou uma obra-prima aqui, hein? Camisa de botão, obra-prima. Aí eu sou o bicho mesmo, hein? Você tá maluco? Me respeita, pô. Com 10 de fabricação, eu já tô fazendo obra-prima, já. Tá louco. Ia melhorar os equipamentos, já. Na verdade, a minha fabricação tá boa. Ah, é que eles estão trocando de roupa aqui. Por isso que tá ficando assim. Cadê o bicho? Tá sangrando? Tá sangrando ainda. 20 horas. Eles vão embora. Tiro pegou no corpo. Se pega no cérebro, é bonito, hein? Mas tiro de 12, não pega no cérebro. Muito difícil. Aí tem mais uma roupa aqui, né? Que seria... Dessas roupas novas. Aqui, ó. Lab Coat. E aí, quanto melhor a qualidade... Esse aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Detalhes, fazer... Até ter um. Esse aqui a gente vai tentar de excelente pra cima. Esse aqui a gente vai tentar de excelente pra cima. Pontos de vida pode ser 51, não tem problema. Largar no chão. Tem que ter pelo menos 6 aqui de fabricação. E tirar o couro humano. Aí, pronto. Beleza. Esse aqui tem que desligar, né? Porque já não tá mais... Funcionando pra nada. Minha contenção aqui tá 114. Ele pode ser estudado? Daqui 19. Daqui 7. É, então. Esse negócio da porta ficar aberta, que é o problema quando fica um item na porta. Tem que tomar muito cuidado. Aqui, provavelmente, eu vou fazer uma área de convivência. Nessa série aqui, talvez, até dê pra fazer quartos individuais. É bem provável. Já tem cama pra todo mundo. A gente coloca isso aqui como médica. Umas 3 médicas. Quero ver quanto tempo mais o João vai durar. Só ele tá com a máscara diferente. Fora embora. E o bicho tá sangrando. 57 de velocidade. É, corri em 15 horas. Só perdi a... Só perdi, né? Só perdi nessa brincadeira. Pronto. Terminou a pesquisa do Deadlust. E agora a gente pode craftar... É... Fabricar, né? Dispositivos que produzem... É... Nuvens microscópicas de arquitas. Os arquitas podem reunir uma arcópica para produzir... Chamblers assassinos. Ou mortais, né? Que só vão atacar seus inimigos. Tá, vamos pra tela de pesquisa. Aí... Deadlust é esse aqui, né? Aí liberou o Dead... Dead Life Pack e o Dead Life Shell. E aí tem agora o Goal Infusion. Que é pra gente fazer o nosso próprio Goal. E aí o Hellcat Rifle. Também quero liberar pra liberar aquilo ali, ó. Ah, faltou um pré-requisito. Qual que é o pré-requisito? Ué? Armas de precisão. Ah, eu esqueci o... Goal Infusion. Vou fazer essa aqui. A Filofagia. Ainda vai demorar um pouquinho. Quanto falta pra pesquisar esse cabra aqui? Sete horas. Acho que já termina agora, né? Essa Filofagia. E o que a gente pode roubar dela? Roubar a skill dela de tiro. Roubar a skill dela de tiro. Vamos tentar converter de novo? Ritual de conversão. Ah não, tem que esperar mais um pouco. Tem que ser direto agora. Tem que ser na conversa. Converter, shape. Já pega aqui já no esquema. Isso. 67 para 45. Eu não tinha ido pra... Ah, que tá subindo aos poucos, né? Pelo menos o discurso aceitou. O João tá vestindo roupa. Eu não vou deixar ele mais pelado, não. Deixa ele. Caramba, já tinha que ter tirado essa mesa daqui, né? Essa mesa deveria já estar aqui em cima, já. Pra ganhar o bônus aqui e aqui, ó. E aí esse negócio tem que excluir daqui. É, pesquisar. A filofagia terminou, ó. Dala de pesquisa. E qual que é a próxima que a gente pode fazer? É, eu tenho que dar o Bufet Heat Generator. Vamos fazer isso aqui, ó. Melhoramentos do Gol. Mas eu preciso antes do Gol Infusion. E essa aqui eu posso fazer? Posso. Tá. Aí, isso aqui. Se eu expandir ela pra cá, acho que não adianta muito, né? Que ela muda de novo pro padrão. Ela não vem com as configuração. É. Ela não vem com as configuração. É só a gente se eu copiar aqui. E colar. Colar aqui. E colar aqui. Cápsula de carga. Chegou pra nós. Carne. Obrigado. Nossa, agora que eu vi que eu perdi um... Uma prateleira aqui. E essa aqui pode... Apagar. Pode excluir, na verdade, né? Essa daqui. Esse aqui põe pra carregar. Death Pal. Tá. De novo. Caiu aí o Death Pal. Então, pode ser que apareça aqueles bichos que ficam escondidos. Se ele ficar escondido, ele não aparece. Ressurreição é fogo, né? Ressuscitou um Guaxini. Olha aqui, ó. Ressuscitou um peru. Ih, rapaz. O peru tava morto? Nem sabia. Um esquilo. Nossa, fica muito escuro. Outro esquilo. Outro Guaxini. Um rato. Esses troços me atacam se eu passar perto. Malébre. Tudo que tá caído no mapa tá ressuscitando. Tá escuro para um cacete. Não consigo ver absolutamente nada. A puma. Perigosa. Saúde 100%. Esses corpos aí. É que eles ficam com um x, né? Porque já era pra tá tudo aqui, já. Tá, parece que parou de ressuscitar já. Deixa eu expandir minha zona interna, né? Porque agora já expandiu um pouquinho minha base, né? Depois eu vou fazer mais uma parte aqui do lado de fora. Mas por enquanto eles estão sem limite. Deu uma esfriada boa do lado de fora. Foi pra menos 10 a temperatura. Preciso fazer uma cama de casal aqui pro... O chumar e pro Pedro. Tirar essa aqui, ó. Viajante da nação Paco Pari tá passando por perto. Vamos ver se o bicho ataca eles. O que eles têm de arma. São tribal. O bicho, só o... Só o esqueleto da puma. Ah, ataca sim. Mas não me atacou aqui não, ó. Acho que é porque a puma é diferente, né? Porque esses aqui não estão atacando não. Vamos fazer esse ritual pra terminar o episódio? Vamos fazer o ritual de... Pilofagia. O invocador... Sou eu. O alvo... É o chefe. E todos os outros... São... Shunters. Vai roubar 42.390... Ah, não dá pra escolher. Mas vai roubar social. Ah, é na melhor skill. Ah. Requer um shard. Eu ainda descobri como é que faz os shards, pra falar nisso. Então, se não tem shard, não tem como fazer. Que porcaria. Cancela, cancela, cancela o ritual. Preciso desse shard. Preciso descobrir como é que faz esse shard. Acho que deve ser na mesma pesquisa aqui, né? É... Bufet Hit Generator... Eu acho que dá pra fabricar esse shard também. É só não liberei ainda. Esperar acabar o... Ah, o bicho atacando aqui, ó. Cadê? Ficou lá dentro. Bala nele. Ih, caramba. Os caras são muito divertidos. Dói, hein? Tem mais um aqui dentro, ó. É, eu não sei se... Se... Onde é que tá esse? É esse aqui? É ele mesmo. É só? Morreu. Tem um do lado lá de fora e tem mais um aqui dentro, que seria esse aqui, ó. Será que eu tenho que matar tudo pra... Não, ele tá ressuscitando ainda. Ah, tá. Se matar, não adianta. Ele ressuscita de novo. Aqui, ó. Quem tiver do lado de fora é ressuscitado. Ó, já tá fazendo o telhadão aqui. Mais uma sala completa. Tá sem sua eletricidade ainda, né? Mas aos pouquinhos tá ficando pronto. Bom, beleza. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Não vou hospedar a aristocrata nenhum. É... É, nesse episódio aqui deu pra evoluir a parte das roupas, né? Tá tranquilo. Tá todo mundo agora mascarado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Por que que o João não levantou ainda? Perdeu o rim. Só isso. Tá esperando se curar completamente. É que o João já é velho, né? Tá com 51 anos. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Olha, tá... É... Tá lá. Ele pega o corpo, ó. Só que o corpo foge daqui. Acho que teria que fazer um telhado. Talvez. Tô fugindo do... Aí eu vou me lascar, pô. Atira no rato. Vai me pegar. Passa daqui. Rato maldito. Olha aqui, filha da mãe. Estunou. 26. Você que é pior, seu rato ou eu. Pronto. Libera. Essa muca se curou completamente. É, vai demorar um pouquinho pra acostumar com essas mecânicas novas, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tem que destruir o corpo. Tchau. 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 Tchau.